Bom dia, meus caminheiros. Hoje eu estou aqui no Rancho do Macho Véia, Rancho do Macho Véia. Hoje, 12 de outubro, vai ter uma celebração, uma missa aqui hoje e... Olha que bonitinha. Hoje eu resolvi vir fazer a caminhada aqui hoje por causa dessa mini basílica de aparecida aqui. Olha que bonito. Que bonitinha. Hoje, né, dia das crianças, dia também da nossa sala da aparecida, né, que eu sou tanto devoto. Pedir sempre a proteção dela, né, que ela cuide de todos nós. Olha que legal. Muito, muito da hora mesmo. Olha aí, uma basílica. Olha que legal. Eu sou muito devoto mesmo, eu abençoe minha caminhada, abençoe meu dia, abençoe minha Minha família, abençoe meus amigos, e abençoe mais uma caminhada, abençoe o mundo, abençoe outra vez Meu pretinho está aqui, arado Aqui ó, aqui é o bairro macho velho, eu quero dizer pra você, você que está vivendo no pecado, você não sabe mais o que fazer, você está achando que não tem mais jeito? Você está imando E que Jesus morreu na cruz pra salvar cada um de nós Ele morreu por você, ele morreu por cada um de vocês, ele morreu por mim É esse Jesus que salva Quando ele estava lá na cruz e ele foi ser crucificado Um dos ladrões que estavam com ele, acreditou nele Que pediu o Senhor, nem pra te pedir Por que que Jesus falou pra eles? Ainda hoje vocês falaram comigo Não deixam pra amanhã pra gente ver Não deixam pra amanhã pra gente ver Você não entendendo que Jesus falou Se deram a luz pra eles Irmãos, agora a gente vai fazer a consagração E a gente primeiro vai cantar com o nosso favor a consagração e depois vamos rezar Quando você se consagrar, eu espero que você se consagra por fé Mas é porque eu estou aqui Eu não sou um dinheiro Agora eu não sou um dinheiro Mas você consegue Eu não sou um dinheiro para cá Deus merece todo mundo Nossa senhora Aqui na comunicação de ela Ela me chamou de ver as minhas missões Eu não acho que eu vou participar Sou muito elevado Nossa senhora Vamos participar Ai queima Não acima Minha senhora A vida Minha cuida Veio Unite Suíte a mente Para a voz Minha cuida Vai até lá Do lado tem a sentir Desержouem A minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consaga O meu pai 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 A minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consaga Com os meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo que a voz Precisa E como O meu pai Adai-me Devei-me O meu filho E o meu filho De vossa Amém O meu filho E o meu filho De vossa Amém Levanta a sua mão Com muita fé Nossa Senhora Nós pedimos A tua intercessão Para que o teu Espírito Santo Desça sobre todos nós Nesse mundo Nós pedimos Mãezinha do céu Que a senhora Vai produzir Nesse momento de oração Que faça Para esse momento Do fim Mas que na verdade Não é o fim É o começo Porque eu sei Que hoje Muitas famílias Daqui Vão sair Tocadas Muitas pessoas Vão sair Daqui Renovadas Pelo Espírito Santo Curadas Libertas Com sua fé Aumentada Nossa Senhora Vai intercedendo Por nós Nossa Senhora Que nos pediu Que a gente Consagrasse Tudo A Senhora Porque quando a gente Consagra O que o faça Para servir a Deus Então O pecado De quando a insigna Do inimigo Ela é afastada Nós queremos Consagrar hoje A nossa vida Consagramos Mãe A nossa família Consagramos Mãe A nossos amigos A nossos vizinhos Consagramos Mãe Tudo aquilo Que Deus Colocou Sobre a nossa guarda Nós consagramos Tudo 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 Vamos te consagrando Mãe Aqueles que nós amamos E especialmente Nós queremos Te consagrar Aqueles que nós Estamos no caminho Para aprender a amar Porque Jesus É amor Sempre consagra A sua família E meu irmão Nunca esqueça disso Consagra a minha família Sempre Nós te consagramos Mãe O nosso país Nós te consagramos O Brasil E o mundo inteiro Nós te consagramos Mãe Te consagramos Todos que estão aqui Amém Nós te consagramos Nós te consagramos Os ciclistas Que passam aqui Diariamente Nós te consagramos Mãe Os cavaleiros Os motoristas Os passageiros Os viajantes Os caminheiros E nós te consagramos Sentir a presença A presença de Deus Sentir a presença de Jesus E o Espírito Santo Amém Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida